Olá, no Conexão Ciência de hoje vamos falar sobre cultivo protegido, um sistema que permite produzir frutas, flores e hortaliças em diversas regiões do Brasil em condições controladas. Quem participa do programa é o pesquisador da Embrapa, Ítalo Guedes. Obrigada por participar com a gente hoje, Ítalo. Eu que agradeço. Daqui a pouco vamos saber o que é o cultivo protegido e porque o sistema de produção é vantajoso para o Brasil como alternativa para garantir a produção o ano inteiro. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O cultivo protegido é um sistema de produção que começou a ser usado para plantio de mudas. Agora é possível produzir frutas, hortaliças e até flores em espaços cobertos. Esse tipo de cultivo tem se espalhado pelo Brasil. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa, Ítalo Guedes. Ítalo, o que é o cultivo protegido? Explica para a gente como ele é feito. O cultivo protegido é feito dentro de estruturas fechadas, mais ou menos fechadas, não necessariamente fechado dos lados. Existem estruturas aqui no Brasil, por exemplo, que a gente chama de estruturas guarda-chuva ou abrigo de chuva, que só utiliza o teto de plástico. Mas existe alguma proteção em geral contra a chuva, sim, mas também contra vento, contra neve, contra frio. Enquanto o cultivo a campo aberto é isso, é um cultivo em aberto, onde existe a entrada de chuva, mesmo que se faça irrigação, onde a proteção contra insetos e contra doenças é feita em geral, ou por quebra-ventos, por barreiras vegetais, alguma coisa desse tipo, ou pela utilização de defensivos químicos, contra a utilização no cultivo protegido de telas e filmes plásticos. Essas telas, esses protetores, eles protegem o cultivo das intempéries? Me parece que o cultivo aberto fica sujeito a geadas, sol intenso. Exatamente, é exatamente isso. A agricultura em si, ela é uma forma de controlar o ambiente, onde se cultivam as espécies de interesse alimentar, energético, de fibras, ou o que seja. O cultivo protegido é um passo à frente da agricultura, é uma agricultura de tempos modernos, é uma agricultura que utiliza plástico, utilizou já muito vidro, mas hoje principalmente plástico. Ela controla não mais apenas a nutrição da planta via adubação, ou a água que é disponibilizada à planta via irrigação, mas ela controla também a temperatura, a luminosidade, a entrada de organismos, tipo pragas, tipo doença, micro-organismos que causam doença, a condição de se controlar a própria luminosidade, o teor de oxigênio, o teor de carbono, de CO2, dentro do ambiente onde se cultiva. Então é isso, é um ambiente onde existe o potencial de se controlar quase que todo o ambiente físico para otimizar a produção, para criar realmente condições que sejam as ideais para se fazer determinado tipo de agricultura. Ítalo, e quando surgiu o cultivo protegido? Como ele foi criado? Olha, existem algumas histórias não confirmadas. Às vezes fala-se que, por exemplo, no Antigo Egito mesmo, desculpe, não no Antigo Egito, em Roma Antiga, no Império Romano, utilizavam-se pedaços de vermiculite, desculpe, pedaços de mica, criavam um efeito parecido com o que o vidro cria, mas isso aí são anedotas, não tem nenhuma comprovação. O que a gente tem de histórico é no século XVIII, principalmente, XVII, XVII, XVIII, no norte da Europa, a construção, principalmente em grandes casas nobres, de estruturas de vidro e alvenaria que se chamavam orangeris, e o nome já diz para que serviam. Eram estruturas onde, em geral, se cultivavam laranjas, que era uma fruta extremamente exótica para a Europa, principalmente o norte da Europa, na época, por causa das condições climáticas. E essas estruturas, as orangeris, são as ancestrais, vamos dizer assim, da indústria de cultivo protegido, que existe hoje muito desenvolvida no norte da Europa, principalmente a Alemanha e a Holanda. Hoje, não mais tanto com o uso de vidro. Você trouxe uma foto dessas estruturas de vidro? Não, não especificamente das orangeris, mas aqui de uma estufa de vidro. No Brasil e em outros países tropicais, usa-se muito pouco isso aqui em nível comercial. Isso aqui é mais experimental. Essa própria foto é de uma estufa experimental, provavelmente da Embrapa. Mas se utilizou isso até a década de 50, 60, mais ou menos, quando houve o desenvolvimento de um material que a gente chama polietileno de baixa densidade, que é o plástico, é um tipo de plástico, que permitiu a expansão do cultivo protegido para países menos frios, para regiões menos frias que o norte da Europa, e mesmo para regiões quentes, como os trópicos, o Brasil. O cultivo protegido hoje é possível no Brasil por causa do plástico, do polietileno de baixa densidade, que permite o cultivo de frutas, hortaliças e flores em países de latitude mais baixa, mais próximo aos trópicos. E no caso, existem várias técnicas para uso em cultivo protegido. Quais são as que a gente usa mais no Brasil? Existem técnicas, tanto em termos de sistemas de produção, de estruturas utilizadas, por exemplo, aqui nós temos, além das estufas, apesar de não hoje no Brasil se virem mais como estufa, a não ser talvez no sul, quando eu falo estufa, é pela criação do efeito estufa dentro dessas estruturas. É bom que fique claro que essas estruturas foram criadas no norte da Europa, porque elas criavam o efeito estufa. Aliás, o nome efeito estufa vem disso aqui. Interessante. Criava que é exatamente, ela prendia a radiação infravermelha, que é o calor, deixava preso ali dentro da estrutura, e o vidro tem uma capacidade enorme de prender a radiação infravermelha. O plástico também causa efeito estufa, embora em um nível bem menor. Mas não são só as estufas, isso aqui a gente chama de túnel baixo, tem o mesmo efeito, protege contra a chuva, protege contra o vento, protege contra pragas, protege contra a luminosidade excessiva, e é utilizado para plantas de baixo porte, morango, como é o caso aqui, mas também alface e outras folhosas. E temos outro tipo de técnica. O cultivo protegido, basicamente, ele pode ser cultivado, ser feito em solo ou sem solo. Esse aqui é um exemplo de cultivo sem solo, é o conhecido já cultivo hidropônico. Nesse caso aqui, a técnica de filme nutriente, ou de filme de nutriente, NFT, a hidropônica, o cultivo hidropônico normal, aqui de uma folhosa, e que tem algumas vantagens sobre o cultivo de solo, mas claramente dificulta um pouco mais, porque requer mais conhecimento técnico do produtor. E nesse caso da hidroponia, onde que a planta se baseia? Na verdade, não tem o suporte físico. O suporte físico pode ser... Na verdade, ela pode ou não ter o suporte físico que substitua o solo. No caso da hidroponia, esse tipo que eu mostrei aqui, que é a técnica de filme de nutrientes, o suporte físico é o próprio perfil plástico, que a gente chama. Esse aqui é um cultivo hidropônico sem substratos. Nós temos também os cultivos hidropônicos com substratos. Por exemplo, o substrato pode ser fibra de coco, pode ser perlita, que é um tipo de mineral, pode ser uma série de outras fibras, turfas, esfagno, seria onde ela teria o baseamento, como você diz, o suporte físico, mas isso aí seria mais necessário, o suporte, o substrato, para culturas de porte mais alto, como tomate, pimentão, por exemplo. Para culturas de porte baixo, como folhosas, alface, morango, por exemplo, em geral não é necessário a utilização de substratos. Embora no sul, por exemplo, o pessoal goste de cultivar o morango hidropônico utilizando perlita, por exemplo. Mas não haveria necessidade a não ser para o suporte físico mesmo. A nutrição é feita via solução nutritiva. É a água de irrigação enriquecida com todos os nutrientes que a planta necessita. Ítalo, e quais são as culturas que podem ser cultivadas sobre cultivo protegido? Olha, o cultivo protegido, é bom que se entenda, é um sistema relativamente caro para ser implantado e para ser mantido também. Então, embora em teoria se possa cultivar quase qualquer coisa sob o ambiente protegido, com as adaptações necessárias, em geral os produtores escolhem aquelas culturas ou variedades que têm um valor agregado maior, que dão um retorno econômico mais alto ao produtor. Por exemplo, você pode cultivar tomate. Cultiva-se tomate em geral, tomate de mesa para consumo in natura, em cultivo protegido no Brasil todo. Mas prefere-se cultivar os tomates tipo cereja, por exemplo. São tomates mais caros, que têm um valor agregado naturalmente mais alto, uma renda, dá um retorno econômico mais alto ao produtor e paga a estrutura, todo o investimento que é feito. Mas, claro, hoje uma das culturas mais cultivadas em ambiente protegido é alface, que não tem uma renda agregada tão alta, mas tem uma rotatividade muito grande, pode-se fazer vários cultivos ao longo do ano de alface, e isso também consegue fazer com que o agricultor tenha condições de pagar a estrutura. Então, em geral, hortaliças é o que é cultivado? Na verdade, não só. Hoje, no Brasil, principalmente hortaliças e flores, mas no Sul já se começa a ter um cultivo protegido, com certas adaptações, inclusive de videira. Em outros países, faz-se o cultivo de flores, de hortaliças, de plantas ornamentais, mas também de fruteiras. A Coreia do Sul, por exemplo, é um exemplo em que eles cultivam até manga, sob cultivo protegido, Japão também. Mas, em geral, são principalmente hortaliças e ornamentais como um todo, principalmente flores e, em alguns lugares, também fruteiras. E outros tipos de cultivo, Ítalo? Por exemplo, raízes, tubérculos, seria possível, seria viável produzir dessa forma? De novo, possível, acho que sim. Em teoria, seria possível, contanto que atendesse as condições. De novo, o que é que vai levar à escolha pelo produtor desse tipo de cultivo? Provavelmente, a renda. O que é que aquilo vai render para ele? Então, eu tenho dúvidas, por exemplo, se seria economicamente viável cultivar em ambiente protegido a batata doce. Principalmente porque é uma cultura rústica, que não tem tantos problemas em ser cultivada a campo aberto. E outras. Mas nada, a priori, impede. Hoje nós temos, por exemplo, a produção de mini tubérculos, que são como se fossem sementes de batata, em cultivo protegido em alguns países. O Chile é um exemplo, por exemplo. Não a batata em si, não os campos de batata, mas a semente, que é cara, em cultivo protegido. Ou seja, a batata, ela não é produzida em cultivo protegido, mas a semente, que é cara, que dá uma renda interessante para o produtor, pode ser cultivada em ambiente protegido, inclusive utilizando uma técnica revolucionária, que é a aeroponia, que é uma evolução da hidroponia. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Ítalo, quais são as vantagens desse cultivo para os produtores? Olha, Juliana, uma coisa que, a principal vantagem do cultivo protegido é a qualidade física, a qualidade visual, e mesmo a qualidade, muitas vezes, química, em termos de resíduo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você é o seguinte, existe um diferencial na produção de hortaliças, principalmente, que não atinge tão fortemente o cultivo de grãos, por exemplo. Para as hortaliças, não é importante simplesmente a produtividade física. o quanto você produz, mas também a qualidade física, visual, mesmo organoléptica, ou seja, de gosto, de cheiro, do produto. Tampouco importa se você produz 150 toneladas de tomate, se aquele tomate não tem a qualidade que o consumidor quer. Se não tem o visual, você sabe disso, que o consumidor quer. Então, esse é um dificultador da produção de hortaliças. O cultivo protegido é exatamente isso, ele protege o cultivo. Protege contra as intempéries. Essa é a principal função, é a principal função do cultivo protegido nos trópicos. É proteger contra o excesso de chuva, é proteger contra o excesso de vento, proteger contra a insolação excessiva, proteger contra os ataques de insetos, praga, ou de micro-organismos que causam doença, quer seja com as telas, quer seja com o plástico. Então, a grande vantagem é essa. E ao proteger das intempéries, a gente basicamente está dizendo que protege contra o clima. O clima, boa parte do ano, claro, e pra boa parte das culturas, o clima chuvoso, o sol, bastante luminosidade, são interessantes. Pra hortaliças, nem sempre. Durante a chuva, em geral, é mais difícil produzir boa parte das hortaliças. É difícil produzir tomate em campo aberto durante a chuva. E aí, o que é que acontece se não houver uma saída pra essa queda de produção que geralmente ocorre durante a chuva? Sobem os preços, não é? Falta o produto no mercado. O cultivo protegido, ele vai exatamente quebrar esse ciclo que era o ciclo natural, não é? Você deixa de produzir apenas durante uma parte do ano. Você passa a poder produzir o ano todo. Seja tomate, seja alface, seja pimentão. A outra grande vantagem é permitir se produzir em locais onde, em geral, não se produzia. É o caso, por exemplo, da Amazônia, da região norte do Brasil. Exatamente pelas condições ambientais dessa região, muita luminosidade. Bom, luminosidade em alguns lugares, em alguns lugares. Mas, principalmente, muito calor, muita pluviosidade, muita chuva. É difícil produzir hortaliças nessas condições. Pra piorar, alguns micro-organismos que causam doenças em hortaliças são nativos em solos, ocorrem nativamente em solos da Amazônia. O que é pior ainda, o que dificulta ainda mais. Então, por exemplo, Manaus, a gente sabe que tem uma demanda muito grande por pimentão. E grande parte desse pimentão vai, por exemplo, de Brasília. É produzido em Brasília, o que encarece a produção. Tem uma demanda muito grande por tomate. Boa parte desse tomate vai do centro-oeste ou vai do Ceará, da Serra de Ibiapaba, por exemplo. E chega caro a Manaus. Chega caro a Belém. Então, essas regiões, como é que essas regiões fazem pra produzir hortaliças? Ali, ao redor de Manaus, por exemplo, existe um polo de cultivo protegido, uma cidadezinha chamada de Iranduba. Tem uma quantidade enorme de estruturas pra produção de hortaliças. Então, são essas as vantagens, principalmente, pra o produtor. A outra grande vantagem é exatamente permitir a produção mais controlada de algumas culturas, tipo tomate e cerejas, como eu já falei, mini hortaliças, e ter uma qualidade de fruto, ter uma qualidade de mercado, realmente, que vai dar um retorno pra aquele produtor. Ítalo, você falou da possibilidade de plantar, de cultivar em diversas regiões. Mas o cultivo protegido, ele exige água pra irrigação. Seria possível produzir, por exemplo, no Nordeste, que tem o problema de escassez de água? Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes vantagens técnicas do cultivo protegido, em termos de manejo, é exatamente a economia, a possibilidade de economia de água. Em geral, no cultivo protegido, em solo, se utiliza fertirrigação, realmente, que é a adubação junto com a irrigação. E pra se praticar essa fertirrigação, se utilizam sistemas de irrigação que a gente chama de localizados, principalmente gotejamento e microaspersão. O que é a vantagem desses sistemas? Quais são as vantagens desses sistemas ditos localizados de irrigação? É exatamente a maior racionalização no uso da água. Então, no cultivo protegido, existe a possibilidade de você utilizar muito menos água. Mas não só água. Também a perda de nutrientes é muito menor. Isso vai ser possível se o manejo for bem feito. Se o manejo for mal feito, não é a estufa, não é o túnel baixo, não é a hidroponia, não é a fertirrigação, que vão, miraculosamente, transformar aquilo ali num ambiente de alta produção. Não, muito pelo contrário. Nós temos observado ambientes sob cultivo protegido, cultivos protegidos, terem insucesso depois de três anos de cultivo por causa do mau manejo. Salinização, excesso de doenças do solo por falta de rotação de culturas. Esse tipo de coisa. Então, tudo depende do manejo. O cultivo protegido traz vantagens se for bem manejado. Você falou de várias questões que eu acho que tem um custo de produção. A própria estrutura exige um custo, fertilizantes melhores, uma mão de obra mais especializada. Isso tudo encarece a produção. De que forma que o produtor lida com isso e esse preço, ele chega de que forma para o consumidor? Isso é um grande problema ainda do cultivo protegido no Brasil, Juliana. Em alguns países, o que é produzido em ambiente protegido atinge um preço mais alto no mercado. Isso não é nem sempre verdade no Brasil. A outra questão é exatamente a falta ainda, a escassez ainda de linhas de crédito especificamente para o produtor em ambiente protegido. A falta ainda de políticas claras de seguro agrícola para o produtor em ambiente protegido. Porque é isso que você falou, é um sistema mais caro. O investimento inicial é alto. Há que se ter um treinamento não só dos empregados, mas dos próprios donos dos empreendimentos. Não é uma coisa tão fácil. O seguro, por exemplo, que eu falava, é importante. Hoje, há produtores que perdem 100% da produção por causa de um vento mais forte, rasga o plástico, expõe as intempéries, uma chuva mais intensa. Então, tem riscos. Tem riscos que estão envolvidos na adoção desse tipo de sistema também. Você falou também, Italo, de algumas questões que são vantagens para os consumidores. Frutos mais bonitos, uma produtividade que se divide ao longo do ano. Que outras vantagens os consumidores têm com esse tipo de cultivo? Os alimentos são mais nutritivos? São diferentes? Isso. Juliana, frutos mais bonitos, aquela questão que eu falei para você, quando fruto, isso é uma coisa que realmente a gente tem que ter um certo cuidado e discutir, refletir um pouco mais. Exatamente, existe essa exigência pelo consumidor brasileiro de hortaliças brilhantes, completamente sem manchas, sem buracos, sem nada. E isso vem com custo. Em campo aberto, realmente, em geral, só se consegue isso utilizando-se agroquímicos, por exemplo. O que são os furos em um fruto de hortaliça? É o inseto que chegou lá, é uma doença que aconteceu, são coisas desse tipo. O cultivo protegido, ele previne, tem o potencial de prevenir bastante a utilização de defensivos químicos, exatamente por isso. Em geral, a gente utiliza telas, que a gente chama telas anti-inseto, que impedem a entrada de inseto ali no ambiente. Não tem a entrada de água de chuva. Então, o que acontece? Quando se utiliza o defensivo químico, seja o inseticida ou fungicida, ele não é lavado pela água da chuva, por exemplo. Nem mesmo pela água de irrigação, porque a irrigação que vai no cultivo protegido, ela vai no pé da planta, por assim dizer. Então, ele permanece por mais tempo, atuando por mais tempo, prevenindo, deixando de exigir mais aplicações, por exemplo. É claro que isso não impede, não quer dizer que o agricultor em ambiente protegido não deva obedecer os períodos de carência, assim como os de produção em campo também. Mas, em geral, em ambiente protegido, utiliza-se menos defensivos químicos. Muitas vezes, a própria proteção física das telas e dos plásticos já impede a entrada de pragas que vão comprometer a qualidade física. Em termos nutricionais, Juliana, não tem estudos conclusivos sobre isso, se existe aí uma diferença nutricional em composição de alguma coisa. O que a gente sabe é que em ambiente protegido, com a utilização de fertirrigação ou com a utilização de cultivos hidropônicos, a eficiência na aquisição dos nutrientes pelas plantas é maior. E a outra coisa é que, tanto na fertirrigação quanto na hidroponia, em geral, o produtor disponibiliza à planta todos os nutrientes que são necessários, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, a gente tem certeza que aquelas plantas receberam todos os nutrientes que são necessários. O que em campo aberto nem sempre a gente tem razão. Não é tão comum, por exemplo, adubar-se com micronutrientes em ambiente aberto. No cultivo protegido é uma prática corriqueira. Então, é possível que haja alguma diferença. Há muita gente que fala, por exemplo, você me perguntou no começo da entrevista, se havia alguma diferença entre a nutrição da rúcula em ambiente aberto ou em hidroponia, por exemplo. Teoricamente, não. Mas é exatamente isso que acontece. A rúcula e outras hortaliças, elas estão muito mais protegidas. Os compostos que dão amargor às plantas, em geral, são compostos que a planta utiliza como defesa a estresses. Quando eu falo em estresse de uma planta, é uma palavra estranha, provavelmente para o telespectador, mas o estresse à planta é o inseto que vai lá e começa a comer a folha dela, é a lagarta que vai lá e fura o fruto, é o vento excessivo, é o frio ou o calor excessivo. São estresses, para a planta são estresses. A gente mede que ela está estressada por compostos, pela produção de certos compostos, que a gente chama compostos secundários, metabólicos secundários. E elas, em geral, dão esse sabor amargo à planta. Como a planta está mais protegida, está menos estressada, ela produz menos compostos secundários, fica provavelmente menos amarga. Mas quanto ao teor mesmo de nutrientes, não existe nenhuma evidência ainda científica clara quanto a isso. Ítalo, muito obrigada por sua presença no programa com a gente hoje. Eu que agradeço. Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma